Olá, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Hoje é terça-feira, dia de leitura de um dos meus textos. E o texto de hoje se chama Misterioso Passageiro e aborda um tema que é muito controvertido, o mundo sobrenatural. E você, o que acha, o que pensa a respeito do mundo sobrenatural? Ele existe? Ele não existe? Qual é a sua opinião a respeito disso? Não esquece, deixe nos comentários abaixo e se você gostar do texto, deixe o seu joinha ou o like, né? Tanto faz. Também inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos e com quem você sabe que gosta. Vamos à leitura? Então, galera, vamos à leitura do texto? O Misterioso Passageiro. Diariamente, entre meia-noite e meia-noite dez, lá estava a misteriosa figura no sombrio ponto de ônibus a esperar o último coletivo. Ele era magro, alto, pálido, sério, usava uma calça preta, uma camiseta branca e um tênis preto. Ficava embaixo da passarela, onde havia um velho pé de moia-beira e também uma estrada movimentada. Nesse horário, as pessoas se evitavam ficar ali, provavelmente por medo da escuridão ou qualquer tipo de violência. Porém, quem tinha de ficar, nem o notava. Ele, no entanto, não se intimidava. Ficava a esperar calmamente e, quando o último carro chegava, dava sinal para parar. Cumprimentava com a cabeça o motorista, pagava o cobrador e sentava-se no fundo do ônibus. Observava pela janela o caminho de volta para casa, enquanto o vento batia forte em seus cabelos. Às vezes, lia um livro ou ouvia músicas no seu celular. Ao chegar ao seu destino, embarcava na situação de trem, a fim de pegar o último trem. Ninguém imaginava quem ele era. Certa noite, o curioso motorista do ônibus resolveu falar com o intrigante rapaz. Oi, disse o motorista. Ele olhou seriamente e disse, sim. Você não tem medo de ficar naquele ponto sozinho? Não. Por quê? Dizem que há um fantasma lá, responde o motorista. Não tenho medo de fantasma? Eles não existem. O motorista olhou para o cobrador e disse para o rapaz. Se precisar da gente, é só avisar. Obrigado, respondeu o rapaz. Depois de alguns meses, tanto o motorista quanto o cobrador se acostumaram com a presença do rapaz e não perguntaram mais nada a ele. Um dia, numa roda de conversa entre vários motoristas e cobradores daquela linha, o motorista comentou seu diálogo com os colegas de trabalho. Um deles disse, pessoal, há uma lenda urbana de um homem assim, que pega toda noite, no mesmo horário, o ônibus para ir para a sua casa. Vai ver, é ele, disse um dos cobradores. Deus nos livre de assombração, disse o cobrador do ônibus que o rapaz pegava. Eu não quero pegar passageiro fantasma, disse o motorista aflito. São só histórias desse povo que não tem o que inventar, disse o outro motorista. Por via das dúvidas, eu vou é rezar o terço todos os dias, disse o motorista do ônibus do rapaz. Após haver passado um ano, tempo suficiente para a história já ter sido esquecida, os trabalhadores e passageiros ficaram sabendo da morte de um estudante que ocorrerá três anos antes e costumava pegar aquele ônibus sempre no mesmo horário e era exatamente como descreviam. Será ele mesmo? Indaga o cobrador. Sei não, cara, mas o fulano já tinha morrido há mais de três anos, disse o motorista. O cobrador ficou branco como um papel e o motorista se arrepiou todo. E a história continua, até hoje, circulando entre trabalhadores e passageiros que pegam este ônibus neste local. E você? O que você achou dessa história? Você já teve alguma experiência sobrenatural? Se sim, deixe os seus comentários. Não esqueçam de deixar o seu joinha, compartilharem com amigos e as pessoas que vocês sabem que gostam e inscrevam-se no canal. Uma ótima terça-feira a todos. Gratidão!